O processo pessoal é muito importante porque ele vai dar mais durabilidade para observar, tá? Então eu sei que eu não vou estar utilizando a cansa ou a massa corrida, eu vou estar utilizando principalmente a massa seladora acrílica, tá? E agora eu vou dar uma coisa que vai ficar muito fácil para a massa tinta óleo que não passa mesmo e pegar bem e segurar nada. Vamos agora, essa aranha do rato fica vermelha nessa parte de cima, tá? Vou dar um minuto para a massa e vai se montar em torno de uma massa espada. Vamos pôr do rato fica no Pocê, o que mais? Então vamos fazer o mesmo, esse tipo de rato fica aqui. Vamos fazer o mesmo, que eu vou passar aqui na planta? Vamos, vamos fazer de fazer barato? Vamos fazer barato de barato? Então, fechou, agora vamos fazer um pinta-olho agora, ok? Vamos fazer um pinta e o mal que quiser. Sejam todos bem-vindos ao canal Casa dos Vasos de Cimento, pessoal. Então, todo o trabalho que nós fazemos, nós fazemos questão de estar postando o nosso canal para vocês, tá? Agradecemos do coração a todos vocês aí, tá? Inscritos no nosso canal, a vocês que estão visualizando aí nossos vídeos, tá? Como graças a vocês aí, pessoal, por isso aí, tá? Deixa o seu joinha lá, que vai se pintar, se gostou. Vamos estar sempre à disposição para que você possa estar vendo o raro, pintando e mostrando para vocês. Como você vai estar fazendo também. Essa aqui, essa árvore vermelha, que é o setor mais inteligente de você encontrar, tá? Então, a gente vai fazer seu vaso, que vai dar certo, tá? E a gente vai fazer o reflete forte, tá? E a gente vai deixar muita consciência, pessoal, porque é uma cor bem forte, então... Com um vaso bem diferente dos outros, que eu sempre faço, Vamos pintar ele dessa cor. Vamos ver, então, como que ele vai ficar o término. A gente vai pensar, pessoal, falando de esperar a tinta, no caso, a massa que você for passar, a massa corrida, ou... A massa acrílica, tá? Ou melhor, a selador acrílica, tá? E nós colocamos o restante disso, tá? Ou selador, no caso. Temos duas mãos de selador. E agora, estamos aqui passando, agora, a cinza óleo, o calor e o sinal sintético, tá? E vamos ver como vai ficar, então, na cidade. Vamos ver como vai ficar. E vamos ver como vai ficar. Isso tem dificuldade no qual vai ficar só por Rover do... Olau fim. Então lembrando a vocês, pessoal, que quando você estiver pintando aí o seu vaso, tá? Importante, você tá pintando a máscara, tá? Muito importante, viu? E já estamos aplicando aí o nosso vaso. Vejam só, passamos duas semanas e... O selador, tá? Acrílico, vejam só. Olha, agora estamos cobrindo ele com a tinta óleo, pessoal. Por que a máscara? Por que essa tinta? O selador, porque o selador, pessoal, ajuda bastante a você economizar a sua tinta, tá? Quer seja a tinta IS-950S, quer seja a tinta que você tenha em seu caso. Ela vai render bastante, tá? Por isso que eu faço o selador e você também vai fazer o mesmo, tá? Porque vai render bastante aí, então, a sua tinta, tá? Então vamos dar continuidade aqui na pintura, para que quando terminarmos você possa ver como é que o desenho de nosso vaso, tá? Vejam aí, pessoal, a primeira mão, nós vamos dar um vaso de toda essa forma. Então veja aí. Então só do selador aí, ó. A justamente a importância de nós passarmos o selador, é porque economiza bastante a sua tinta aí que você for usar, tá? Quer seja, um comarco sintético, outra cor, vai ficar muito lindo. Mas eu tenho certeza que você vai pintar com essa tinta, tá? Porque fica muito lindo, tá? O brilho que dá no seu vaso vai ser muito lindo, tá? Vocês vão gostar bastante, tá? Tenho certeza que se eu fazer isso, você vai... Vai ver que valeu a pena, então. Agora nós vamos dar outra pintura, outra cor, que nós vamos dar pintar. Vamos utilizar e vamos ver como é que ela vai ficar, então. Vamos ver como é que ela vai ficar, então, o vaso alternando disso. Agora, na outra parte, pessoal, vamos utilizar o tanto, o amarelo e o laranja, para ser jeito, a diferença. O modo, como vai ficar, então, o vaso, feito com essa... pintado com essas duas cores. Vamos lá agora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.